E aí galera, e a letra de hoje é Independente Quero ser dono da minha vida Ter minhas coisas com esforço próprio Ser independente financeiramente fazendo o que amo Quero lutar por meus sonhos Seguir o meu caminho sem depender de ninguém Poder ajudar quem sempre me ajudou e ir mais além Refrão Independente, independente Eu quero ser independente Poder viajar pelo mundo e vê-lo de uma forma diferente Trabalhando duro pra isso e sempre no caminho do bem Ganhando a vida honestamente É a melhor forma de se tornar independente Fim do refrão Quero ter meu próprio lugar para morar Começar uma nova etapa em outro lugar Trabalhando e trabalhando sem parar Para num futuro de boa eu poder ficar Independência é tudo nessa vida E eu sei que irei conquistar a minha logo logo Repete o refrão Independente, independente Independente, independente Eu quero ser independente Poder viajar pelo mundo e vê-lo de uma forma diferente Trabalhando duro pra isso e sempre no caminho do bem Ganhando a vida honestamente É a melhor forma de se tornar independente Fim do refrão Planejando passo a passo Vou seguindo o meu caminho Nada nessa vida vem de graça ou cai do céu Se você quer conquistar algo Vá à luta sem desistir jamais Desistir é parar os fracos E isso eu não sou Independente eu serei E os meus sonhos em breve realizarei E repete o refrão quatro vezes Independente, independente Eu quero ser independente Poder viajar pelo mundo e vê-lo de uma forma diferente Trabalhando duro pra isso e sempre no caminho do bem Ganhando a vida honestamente É a melhor forma de se tornar independente Fim Essa letra foi feita no dia 7 de setembro de 2017 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem, deixem seu joinha Se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo Vejo vocês semana que vem, galera Abraços e até lá!